Importante a gente lembrar que nesse caso da Sabesp, um dos motes do Tarciso foi de que com a privatização haveria uma redução da tarifa. E aí a gente foi estudar isso já há algum tempo e nós vimos o seguinte. Em 2021, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, a Arcesp, aprovou uma deliberação que era para incluir todas as pessoas no Cade Único, no cadastro do governo federal, na tarifa social invulnerável. A Sabesp fez isso até 2022, mais ou menos, e quando se intensificou essa discussão do processo de privatização, essa ampliação do atendimento com a tarifa social foi amortizado, foi parado. Isso combina, a nossa hipótese é de que isso combina com o discurso do Tarciso, que após a privatização vai haver uma redução significativa de tarifa para um conjunto grande de pessoas. Bom, o que nós detectamos é que hoje você tem cerca de 3 milhões e 800 mil pessoas que poderiam estar tendo acesso à tarifa social invulnerável no estado de São Paulo e não estão, porque o governo interrompeu o processo de cadastramento dessas pessoas. O que nós estamos imaginando? Que logo depois da privatização, o governo volta a fazer valer essa deliberação, coloca esse monte de gente na tarifa social invulnerável e diz Olha, está vendo? Estou cumprindo a minha promessa. E diga-se de passagem, eu acho que a Mauri pode explicar isso melhor, tem a previsão de que uma parte dos recursos da venda vai ser usada para essa questão da adequação da tarifa. Ou seja, o governo vai usar o dinheiro dele mesmo, no caso da venda, para fazer politicagem com a questão tarifária.